Bora pra mais um jogo galera, vamos pra cima, bora Hoje eu entrei na segunda, hoje não deu pra mim a primeira não Valeu, valeu Vindo, levei Bolão, levei Bolão Sol, sol, sol Seja lá, brecha Bolão Tá bom, tá bom Bolou Pedro Calma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL